Tudo bem com vocês? Meninas e meninos, hoje vamos fazer um maravilhoso nhoque Quem gosta de nhoque? É muito bom, né? Quentinho, com aquele molho vermelhinho Bora lá ver os ingredientes do nosso nhoque? Meninas e meninos, aqui estamos nós, né? Vamos lá, bora lá aprender Aqui eu estou usando um quilo de batata cozida com meia colherinha de chá de sal Só cozinhei com sal, tá? É batata comum, só de batata comum Aqui vamos estar usando também três gemas, tá? Vamos estar usando sal o quanto precise, mais ou menos acho que vai uma meia colherzinha, né? E margarina, estou usando duas colheres de sopa Meninas, vocês desculpem a qualidade do vídeo aí, que eu estou gravando aqui sozinha E é um pouco complicado, tá? Eu não tenho muita habilidade com essas coisas aí não Mas bora lá O que a gente vai fazer? Tem que amassar a batata Eu não tenho amassador daqueles lá, então eu vou amassar a minha assim, tá? Ele amassa muito bem também Sabe esses amassadorzinhos assim? Ó Tá vendo? Então é com ele que eu vou amassar, porque eu não tenho do outro Tá? Eu tinha, o meu quebrou E aí eu fiquei sem, nunca mais eu comprei Ó Vamos só amassar ele aqui muito bem Tá bom pra amassar, porque tá quente, tá? Amassa quente, pra ela ficar bem amassadinha Ó É muito prático, rápido e gostoso pra fazer Né? Ó Muito prático, ó Agora, se vocês tiverem amassadorzinho lá, vocês passam pelo amassador Que eu não tenho, tá? Tá, meus amores? Pinhoque é muito bom, né, gente? Fala a verdade Um molhinho bem caprichado Ó Vou pôr aqui e vou dar uma mexida Pra ver se amassou tudo Tá vendo? Agora, meninas Olha, tá bem amassadinha, tá? Ó Vou colocar aqui A margarina Essa daqui É a margarina Ó, duas colheres, tá? Tô colocando duas colheres em um quilo de farinha De batata, tá? Três gemas Ó Não tô usando a clara Porque se colocar a clara do ovo A gente vai ter que colocar muito trigo Tá? Então, por isso que eu tô colocando Por isso que eu tô colocando aqui só Três gemas O sal Vamos acertar, ó Meia colherinha de chá Que depois a gente vê se precisa de mais, né? Dá medo de colocar muito E depois ficar Precisando de Achando que tá salgado É horrível, né? Então vamos colocando aos poucos Pra não ter erro Ó Tá vendo? Agora aqui, meninas Olha Já misturamos, né? Sal Margarina E as gemas Vamos colocar aqui agora O trigo Olha Vamos tá usando assim Vou medir pra vocês assim, ó Uma Duas xícaras Vamos ver se vai precisar de mais É muita batata, né? Ó Com a mão, meninas Minha mão já tá lavadinha, tá? Com a mão de dona de casa Tá sempre limpa, né, amigas? Porque É cozinha o dia inteiro Ó Vamos dar uma assadinha aqui Tá? Menina, vou ensinar Vou dar uma dica pra vocês Quem gostar Às vezes Hoje eu não vou pôr Às vezes Que eu tô sem a Cheiro verde Eu tô com o coentro aí Então não vou pôr Quando Vocês quiserem Tá fazendo essa massa aqui Vocês podem colocar Ó Mais uma Três xícaras, tá? Ele dá bastante Ó Porque aqui em casa Eu faço bastante Porque Quando Quando não vai usar tudo Eu congelo Já fica congelado Pra usar quando precisar Congelar é fácil Vocês colocam numa forma Coloca no freezer Quando eles já estiverem durinho Aí vocês colocam no pacotinho Tá? Ó Voltando ao assunto da Cheiro verde Você Ó Mais meia Tá? Vocês pegam O cheiro verde E colocam nessa massa Aqui Fica maravilhoso Também, tá? Só pra temperar O nosso Inhoque Fica gostoso Não é tradicional, né? Mas fica bom Olha Agora O que eu vou fazer? Vou pôr ele na mesa Com um pouquinho De farinha Assim Pra dar uma sovada nele Ó Coloquei aqui Quase meia Aí Chegou aqui Né? Vou pra cá Olha meninas Tá vendo? Agora a gente vai Dar uma sovada nele aqui Olha aí Que rápido Prático Fácil de fazer Não tem erro Tá vendo? Aí E ele vai tá Meio quente ainda Que a gente já tá Fazendo ele quentinho Né, amigas? Então Ele vai tá quente Aí A hora que ele dá Uma esfiada É mais fácil Qualidade Ó Olha que massa bonita A gente não pode Taca trigo Taca trigo Não, hein? Porque senão A nossa massa Vai ficar dura Ela tem que ficar Ó Vou colocar mais meia Tá? Não se assuste Com tanto de trigo É que a minha batata Tinha mais de um quilo Aqui Como eu te falei Tinha batata Muita batata Vocês vão colocar Pouca batata Vai pouco trigo Tá? Eu tô já fazendo Bastante Pra congelar um pouco Ó Bom, eu vou pegar Uma espátula Que eu tenho ali Pra dar uma Rapadinha aqui E pronto Tá prontinha A nossa massa Só Vou apanhar um pouquinho Na mão Porque enquanto Eu não saio da mão Não para de grudar Né? Ai que delícia De De inhoque Ele é muito gostoso Enquanto eu tô fazendo Aqui Eu coloquei Uma panela No fogo Com água E um pouquinho De sal Pra gente Cozinhar Monsenhor Olha Não tá grudando Mais na mesa Tá vendo? Tá? Minha mão tá Molhada ainda Da batata Vamos tomar um pouquinho Aqui Pra deixar ela aqui Ó O que que a gente Vai fazer agora? A gente vai deixar Ela dar uma esfriada Pra gente enrolar Fazer os cubinhos Ó Vamos deixar ela aqui Dar uma descansada Ó Tá vendo? Não tá grudando mais Ó Deixa eu lavar minha mão Ó Deixar ela descansar Pra ela dar uma esfriada Pra gente cortar Enquanto o nosso nhoque A massa Dá uma descansada Pra esfriar A gente vai fazendo O molho Tá? Olha Eu tô usando aqui Dois sachês Daquele molhinho temperado Sabe? Aquele molho pronto Temperado Então eu tô usando aqui Ó Dois sachês E meio copo de água Tá? Pra ele Desmanchar um pouco Aqui na panela Eu só coloquei Meia cebola E dois dentinhos de alho Olha Tá dando pra ver? Vocês me desculpam A qualidade do vídeo Dessa vez Porque É complicado Fazer massa Com uma mão só E eu tenho um tripé aqui Mas ele é meio Complicadinho Pra usar Tá? Vocês me perdoam Então Eu só tô fritando Dando uma murchadinha Na nossa cebola Com dois dentinhos de alho Assim que ele Assim que ele Murchar A gente coloca o molho Acerta o sal Pimenta do reino E orégano Que não pode faltar A gente volta Pra fazer Os polinhos Da nossa massa Enquanto isso Enquanto isso A panela Tá aqui no fogo Com água E uma pitada De sal Para a gente Cozinhar O nosso Nhoque Tá certo? Olha Dá uma murchada A dele aqui Pra não ficar inteiro Não ficar aquele Pedaço De cebola Feio Vamos Menina A minha salsinha Acabou E eu não percebi Mas se alguém Tiver E quiser Pôr Aqui no molho Também Salsinha Cebolinha Vai bem com tudo Fiquem à vontade Eu só vou colocar Orégano No meu Dessa vez Tá bom? Bora Ó Deu uma murchada Boa Na nossa Cebola Tá dando pra ver? Ó Aí O que eu vou fazer agora? Vou colocar o molho Os dois Sachê de molho Tá? Ó Fica muito gostoso Com a cebola, né? Quem quiser fazer Um molho Com carne moída Pode fazer Eu vou fazer Ele simples assim Tá? Ó Vou acertar O sal Coloquei Uma colherinha De café Pra experimentar E pimenta do reino Coloquei Uma colherinha De café Também Vamos provar O sal Pra ver se a gente Precisa Colocar mais, né? Vamos ver Não Tá maravilhoso Ótimo Enquanto ele Apura Aqui Agora Vou pôr uma tampa E deixar aqui No fogo baixo Apurando o molho Enquanto o molho Apura A gente volta Pra nossa massa Certo? Bora lá? Orégano Que eu tinha esquecido Voltamos Só vou pegar uma faquinha Olha meninas Eu acho Eu acho que dá Pra ver melhor Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo tipo Um rodinho Aqui, ó Uns cordãozinhos Tá vendo? Fazer Ó, como a massa esfria Ela para de colar Tá bom? Não sei se não coloca Muito, muito Muito, muito Muito trigo Se não vai exagerar Do trigo Ela vai ficar dura Certo? Ó Gente Aí a gente Só corta assim Ó Ó Não tem erro Tá? Vai cortando eles Assim E vai colocando Numa forma Um É Com Povilhada Com um pouquinho De trigo Vou mostrar pra vocês Já Pera aí Vou mostrar pra vocês Onde eu tô colocando Ali, tá? Pera aí Fazer mais uns Cordãozinhos Aqui, ó Aí é só fazer isso Ó Vamos fazer Em toda a massa O nosso Nhoque Bonitinho Aqui, ó Tá vendo? Vocês procuram fazer Tudo ao mesmo tamanho Pra um cozinhar Tudo uniforme Tá? Olha Tô colocando aqui Tá vendo? Coloquei numa forma De pizza Polvilhada Com trigo E vou fazer isso Aqui em todos Essa massa E vou fazendo isso Ó Vou colocar Nas formas Ou na bancada Mesmo Tá? Ó Tá bom, gente? Vou fazer Toda essa massa Aqui E volto É do jeito Que eu falei pra vocês Não tem erro Vocês fazem O cordãozinho Ó Da espessura Que quiserem Mais grosso Mais fino Tá? Ó Vai fazendo assim Ó Se vier colando Vocês põem Um pouquinho Um pouquinho De trigo Ó Ó Que bonitinho E corta Vai cortando Do tamanho Que vocês gostarem Tá? Ó Os meus Gostam assim Ó Tá dando pra ver Vou colocar Tudo ali Vou fazer Todos esses Aqui Senão vai ficar Muito comprido O vídeo Vocês olhando Eu fazer Esse monte De massa Né meninas? E já volto Com eles Todo enroladinho Pra gente Cozinhar Quantidade que deu Olha A forma Tá cheia Olha a minha Bancada Tá cheinha De nhoque Deu bastante Eu usei Aqui mais ou menos Um quilo Um quilo e cem De batata Foi usado Meio quilo De trigo Meninas Ao todo Eu usei Meio quilo De trigo Tá bom? Ó Tá? Ó Vou dar uma dica Pra vocês Na hora que vocês Cozinhar ela Vocês deixam escorrer Bastante Antes de espremer Pra poder Usar menos trigo Tá? Eu usei Meio quilo E um quilo E cem De batata Tá? Agora Vamos cozinhar Né? Vamos cozinhar Nosso nhoque Ó Nhoque tá aqui Tem mais lá na bancada Aqui vamos usar Um escorredor De macarrão A minha janela Tá pegando um pouco De ar Né? Olha Escorredor de macarrão Né? E vamos cozinhar Ó A água já tá Fervendo Né? Então vamos colocar O nosso nhoque Vamos colocar De muito De cada vez Não? Pra poder Um não grudar No outro Né? Mas dá pra Pôr bastantinho Ó Aí a gente Espera ele Subir Pra tirar Ó Olha aí A gente colocou Na água quente Ó Demora uns Trinta Segundinhas E já Começa A Subir Ó Vai subir A gente vai tirar Esses que subiu E vai colocar Aqui no escorredor De macarrão Gente Olha Tá? Vamos tirar O que subiu Né? Eu vou colocar Meu escorredor Aqui Pra ficar mais fácil Pra não precisar Ficar segurando ele Né? Tá vendo? É só ir tirando E colocando mais Ele é um pouquinho Demorado, né? Mas vale a pena É muito gostoso Olha aí Vamos colocar mais Ó Tá? A quantidade Que vocês fizerem Não Vamos colocar Ó Já tirei um pouco Tô tirando mais Tá vendo? Eu vou fazer isso Com todos Né? Meninas Aí já volto Pra mostrar pra vocês Tá? Ó Eu não vou cozinhar Não vou cozinhar Assim Com de bastante De bastante Porque eu tenho medo Que grude, né? Então vamos fazer Com paciência Né? Então eu vou fazer isso Aos pouquinhos E já eu volto Amores Finalizado O nosso nhoque Olha aqui Essa vasilha é grande Deu essa cheinha E mais uma Que eu já Dei um pouquinho Pros meus filhos Tá? Eu fui cozinhando Já coloquei o molho Eles estavam aqui E já levaram Não é assim, né? Faz as coisas Deve tudo pros filhos Eles passaram aqui Que tava indo almoçar Que saíram do serviço Falei Peraí Leva nhoque Aí coloquei Num tapoé Coloquei o molho E já levaram Deu dois tantos Desse aqui Agora, olha O molho caprichado Que a gente deixou Apurar Olha que maravilha Olha Olha aqui Muito gostoso Olha aí Deixa eu colocar aqui Que tá pegando Muito Tá pegando A sombra Da minha janela Né? Olha meninas Olha que coisa Mais linda Que ficou Tá maravilhoso Saborosíssimo Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Simples Saboroso Entra lá Meninas No meu canal Dá um joinha Se ainda não se inscreveu Se inscreva Pra ajudar A gente aqui no canal Tá bom? Toda semana Vídeos novos Pra vocês E facinhos De fazer Tá? Espero que vocês gostem E bom apetite Façam Que vocês vão gostar Tá bom? Bom apetite Pra vocês Comenta aqui Embaixo Agora que vocês Fizer Se vocês gostarem Comenta Que gostou Que fez Que gostou Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau